Chegou outra caixa da beira rio aqui Poxa, essa caixa tá se mexendo O que é isso? O que é isso? Ah, melhor press kit, melhor press kit Tudo bom? Bem-vinda 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 na caixa, papão Bem-vinda, meu amor Muito obrigada, viu, por esse presente Acaba o vídeo aqui Começa o vídeo aqui Tchau Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo de recebidos Pra vocês, com a ilustre participação Daquela voz que vocês gostam, com aquela risada Vocês amaram o último vídeo, todo mundo Chama o Rodrigo de novo, ele comentando Pronto, ele tá aqui já pra me ajudar a abrir tudo Vamos lá? Então faça oi gente, tudo bom de novo Oi gente, tudo bom? Temos aqui a participação de Rodrigo Mais uma vez, pra me ajudar a abrir os recebidos Porque sem uma pessoa aqui não dá É muita coisa Vamos lá, Rodrigo, agiliza aí E aí, qual é o primeiro? Esse aqui é o primeiro Obrigada, produção Produção já tá abrindo aqui, gente Eu adoro abrir ao vivo com vocês Posso ir abrindo os outros já? Não, né? Não Só por ordem Ah, esse é o negócio do... Do presente criativo pros homens Lembra do site? Olha o que tem escrito aqui Problemas pra abrir a caixa Instruções Número 1 Se esforce Número 2 Se esforce mais Número 3 Se esforce ainda mais Gente, é assim É um site Vou deixar aqui pra vocês E eles tem várias ideias Tipo um combo, né? De presente pra dar pros homens Acho que é só pra... É só masculino Os presentes só masculino É? Isso, é um lugar diferente pra dar presente pra homens É, pra fugir do cinto, camisa A ideia é essa Gente, mas eu quero saber o que tem aqui dentro Se esforce Então se esforce aí, por favor Pra gente entender o que tem Temos uma ferramenta Vai, se esforce Tá difícil É que eu vou ali, vai lá Enquanto o Rodrigo tá ali Tentando abrir a caixa ali Tem que se esforçar ainda mais e mais e mais Eu vou mostrar aqui um produto Que eu já fiz vídeo dele Por isso que tá aberto Que é o Lift Gold Vocês lembram, gente? Vou deixar um cardzinho aqui pra você assistir Que é um lift facial Com o objetivo de hidratar a sua pele De minimizar as linhas de expressão Eu tô usando antes da maquiagem Tô gostando E por que que eu decidi mostrar ele mais uma vez aqui? Porque a equipe Lift Gold Pediu pra eu escolher 10 meninas Aquelas mais engajadas Que mais comentam Que mais dão like Né? Comentaram que dá pra ver mais E aí eu vou escolher 10 de vocês Que estão assistindo Pode ser do meu Instagram Das redes sociais Eu vou dar uma olhada Em quem tá interagindo Então me siga lá no Instagram Nossa, esse negócio tá quebrando tudo ali na cozinha Arroba Mila Cabral Vou deixar aqui Mila com dois L's Dois L's Tu ainda não abriu? Caramba, doido O negócio é funk Ó, Mila Cabral Me acompanha lá no Instagram Que eu vou falando no Stories Eu vou entrar em contato por direct Lá no Instagram Ou no Snapchat Tá bom? Aê, abriu Obrigada Viu, gente? Então são 10 meninas Fiquem ligadas no meu Instagram Obrigada Que me sigou Beijo pra todo mundo E o que é que temos aqui? Vamos lá Uma toalhinha branquinha Que eu não sei qual a intenção Vamos ver o resto dos produtos Toalha Que isso? Hidrata, acalma e rejuvenesce o couro duro do seu rosto Gente, é bem divertido, né? A pegada deles Isso aqui é um balme É tipo pra... Acho que é pós-barba, né? É, balme pós-barba 100ml Gente, adorei a descrição Achei super animado E mais um produto aqui Acho que é pro rosto também, né? A toalhinha é pra limpar, né? Na hora da barba Oi, Rodrigo Esse aqui é um creme de barbear Lúpulo Prepara sua barba Barra juba Antes dos movimentos precisos da navalha Hum, olha que legal Gostei, gente Diferente Rodrigo, tu vai usar, vai testar, vai fazer resenha Eu sou dele pra Rodrigo fazer uma resenha E ver se tem mais alguma coisa Tem, tem mais coisa Segura aí Gente, arrasou Mandaram uma cerveja aí? Não sei Ó, gente Eu vou deixar o site aqui pra quem se interessar Eu acho legal, né? Pra presentear o namorado De verdade mesmo Eu achei muito criativo Vaca Design Company Uma canequinha assim Bem retrô Eu gostei Que é aqueles homens, né? Que deixa a barba muito tempo Sabe? Esse aqui é um sabonete Sabonete líquido com extrato de lúpulo Para limpar e hidratar o couro Calejado dos valentes urbanos Menina É um negócio bem bar Ovo bem potente mesmo Ah, toalhinha aqui pra você Toma, toalhinha Faça a barba agora Né, gente? Ah, esse aqui Olha que bonitinho É um pincel pra barba Rodrigo, tu não tem Preparar a sua barba Vai hidratar Vai fazer tudo Se liga Viu? Agora não é mais desculpa Muito obrigada Como é o nome do site? Eu não sei o nome Rude Gear Rude Gear É? Vou deixar aqui que é melhor Próxima caixa Eu quero essa aqui Ricoche Por favor, produção Eu achava que era batom Porque a Ricoche sempre manda muito, muito batom Mas são bases Base líquida, mate Toque aveludado Gente, essa base deve ser muito barata Porque os produtos da Ricoche são baratos Eles mandaram todas as cores E eu já quero testar Eu sei que vocês gostam de resenha de base barata E eu adoro descobrir coisas Tomara que seja muito boa Viu, Ricoche Obrigada, Ricoche Vou testar E aí eu conto tudo Se for boa, eu volto aqui Se for ruim, eu falo lá no stories O próximo temos aqui Camila Cabral Esse feminino É o que? Nick Vic Tu lembra de alguma empresa, Rodrigo? Que entrou em contato? Não Nick Vic É um clareador Eu acho que é shampoo e condicionador É Shampoo e condicionador Obrigada aí Eu não sei se chama Nick Vic Acho que é Nick Vic Obrigada Vou testar Próximo Eu quero que a produção abra essa aqui Por favor Enquanto a produção vai abrindo esse Eu vou mostrar esse aqui Que já tá aberto Da Nivea Que é uma necessaire Assim, ó Bem pesada Inclusive Tem uma cartinha aqui Parabéns, Camila Desejamos muito sucesso Carinho e cuidado Por isso enviamos alguns produtos Nivea Jack, Pri e... E o que? E Pan Eu acho que é E Dani Não sei Vê aí o final Pra agradecer as meninas Jack, Pri E Dan Dan Meninas, brigada Dan é homem? Não sei Equipe Nivea Equipe Nivea Um beijo pra vocês também Muito obrigada Olha a hora que eu venho abrir isso, né gente? Começou a... Que eu juntei pra fazer Adorei a necessaire já Bem grandona Ótima pra levar pra viagem E aqui dentro temos o que? Um protetor Não, mentira É, protetor solar Fator 15 Broseado natural Vocês pedem pra eu mostrar com calma, né? Camila, você corre muito Então peraí, deixa eu respirar Eu lembro Eu leio os comentários E tento melhorar Então Vamos lá Mais calma Demaquilante bifásico Já tava precisando Demaquilante Ô amiga Me manda uns lencinhos Me decifa Rodrigo Oi, gente Pelo amor Ele sabe, gente Sério A coisa que eu mais compro É lente demaquilante Não chega a culpa aqui em casa Não é? Acho que vai um pacote por dia Nossa, é muito que maquiagem Gravação Nívia Ó, time nívia Estamos contando com lentes da maquilante E sabonete líquido íntimo Aí tem também protetor labial Hidratante pra banho Soft milk Milk E Nívia Esse aqui é bem tradição da época Da minha avó Esse creme Que é bem antigão Tem em todas as farmácias Obrigada, Nívia Adoro Meu Deus do céu Ajudando demais Cadê o pacotinho que eu peguei A produção Aqui é A eficiência total Adoro Vou ter que estar muito calado Ah, meu Isso aqui É L-C-N Não, junto não Eu não sei o que é isso não Não sei o que é Ah, é cuidado com a unha É pra hidratar as cutículas Eu acho É, gente É isso mesmo E também tem três esmaltes Esmaltes Ó, um rosinha Um marrom E um cinza Muito obrigada Agora temos Marrogani Gente, Marrogani me ama Só manda Coisa boa Sério Parabéns, gente Ainda do meu aniversário Eu tô passada Ó, eu acho que é um perfume Make me fever A embalagem tem três bolonas Assim, ó Acho que é pra pegar Melhor me tira E O cheiro Não dá pra sentir agora Mas eu vou usar E depois eu conto pra vocês Se eu gostei ou não, tá Muito obrigada o pessoal da Marrogani Que sempre me envia coisinhas cheirosas Eu adoro Produção segura Eu não lembro se eu já mostrei esse perfume Rodrigo falou que eu não mostrei no outro recebido Não lembro não Então, Avon Se eu mostrar duas vezes Me agradeçam aí É o Luminata Da Avon Como eu já falei Olha essa caixa Tcharam 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 Acendeu? Não sei Não dá pra ver? Ó Gente, você tá aqui Ah, eu recebi Tcharam Ah, é muito chique Fala sério Não, Avon Avon capricha Avon capricha É, Swarovski Coisa chique, minha Swarovski Tá vendo? Aí eu acho que isso aqui É tipo um pingentinho Pra colocar no colar, né? É, tipo não É um pingente Bem chique Pra colocar no colar Eu adorei O próximo é da L'Occitane Esse aqui Esse aqui Esse aqui tá fechado Como vocês podem ver Não abri nada E eu adoro abrir na hora Produtos de banho Gente, a gente não compra, né Rodrigo? Mais nada assim de banho Gente, é maravilhoso isso Esse aqui é um mousse Um mousse Tipo pro banho Assim Tipo o gel mousse Ai meu Deus Eu adoro Abre Flor de cerejeira Flor de cerejeira Tô passada Já quero Hidratante E gel de banho Ai, eu já quero usar Nossa, eu adoro esse cheirinho Adoro Esse gel E veio também o N'Esser Rostinho assim, ó Obrigada L'Occitane Adorei Maleta da Dove Tcharam, tcharam Gente, essa maleta Quando chegou eu falei Caramba, que massa Olha isso Só coisa de viagem Assim, ó Costa Rica Índia Nananã Tem Japão Tem Rodrigo Será que tem uma passagem aí dentro? Eu acho que tem uma Ô Dove Eu sei que vocês estão preparando Alguma coisa pra mim, né? Já tô sentindo pro Japão, né? Gente, sonhar Cadê? Ó, esse aqui é incense de quê? É Ayurveda Yoga Veio da Índia E esse aqui é Marsala Incense Não sei não Patcholi Eu gosto Eu gosto mais desse Não é patchola, não? Não sei Não é patcholi Gente, o pessoal aí Que faz yoga Deve estar rindo Na minha cara Mas enfim Dois incensos Tem vários Aí veio o que mais? Gente, eu acho que elas vão chamar pra Índia, viu? Tão achando que é Índia Alguma coisa bem índiana Vou botar uma vela aí Acho que é pra botar o incenso Aqui, ó Os furinhos Tem fura aí? Tem Ah, então é Vamos ficar bem zen Depois desse vídeo É pra incenso Pessoal da Dove Pessoal da Dove Muito obrigada Pelo carinho de sempre, viu? Por me mandar coisas cheirosas Delícias Eu adoro Adoro os produtos de vocês Verdade mesmo Um beijão pra todo mundo E a passagem Sim, é Agora aqui a gente só tá esperando a passagem Tá? Pra ir Me chama, Adoro Me chama que eu tô super animada Próximo O Boticário Achei linda a cor A cor, ó Cor de lado re Não parece? É que eles marcaram o lado re Lado re Adorei Já adorei a cor, viu? O design dos produtos Esse aqui são sabonetes Espuma cremosa É kit de banho, assim, no geral Esse aqui é o quê? Nuvem, claro Body Splash Nossa, eu adoro Body Splash Bem Vitória Secret, né? Bath & Body Works Esse aqui é o É uma loção hidratante, né? Nesse inverno a pele vai ficando seca Só o cocotó É bom Esse aqui é o quê? Parece um desodorante, né? É antitranspirante É hidratação 24 horas E esse aqui É um Creme hidratante Pra as mãos Sinta-se nas nuvens Essa é Essa é o slogan Dessa linha aqui do Boticário Boticário Muito obrigada Tá caindo Muito obrigada Eu vou testar tudo Tudo Já quero saber o cheirinho de tudo Quem disse Berenice? Quem disse Berenice? Eu mostrei até no Stories Um pouquinho desse aqui Veio duas Necessaires Achei muito linda a cor Essa aqui, ó Ô, quem disse Berenice? Não se mandaram com nada Foi, não veio nada Dentro dessa Esqueci Essa aqui veio já com alguma coisa Segura aqui É, mas ó Veio aqui coisa solta Três blushes Tem aqui também Três batons Não, dois batons Não, três batons Deixa eu ver se é mate É, batom mate veludo São dois batons dessa linha aqui Mate veludo Deve ser lançamento também A cor Amor Mora E a cor Rosa Flor Tá? Muito obrigada Esses nomes são muito onda Vamos nesse aqui agora Esse aqui tá com um aspecto diferente Rodrigo, esse foi judiado Esse aí eu acho que foi também É porque é muito grande É, isso aí é difícil de transformar Eu não abri não Tu abriu isso É uma vassoura de novo É, não É um guarda Eita Eita É Nivea Caiu tudo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui A marca da proteção Tá me protegendo de tudo aqui A Nivea, minha filha Olha Tem aqui toque seco Anticinais Protetor solar facial 60 E esse aqui 70 O que eles me mandaram No aniversário foi 15 Então eu achava Não, foi pouco Vamos mandar uns 70 pra essa menina Né E minha pele é bem sensível Assim, adorei Ai, quando eu for pra gente uma pessoa Eu já estou toda protegida Porque o sol lá, né É de rachar Abrir guarda-chuva dentro de casa Pra azar Pra azar, né É, eu não vou abrir não Mas vocês estão vendo Eu tenho superstição, gente Vocês são assim também Eu sou Pode abrir guarda-chuva Mesmo em dias chuvosos E com temperaturas amenas Sua pele está exposta aos raios UVA e UVB Faça da proteção solar A sua aliada em todas as estações É isso aí, Nivea Rapaz Abro não Abri não Deixa só a meia aberta Não, quem faz a sorte é a gente Pronto, obrigada Nivea Muito obrigada mais uma vez Equipe da Nivea Adorei Vai produção Toma isso aqui Olha aí que a produção está aguardando aqui A produção é maravilhosa A produção está de greve A melhor produção Hoje é feriado Vocês vão assistir esse vídeo em tempo real Porque hoje é sexta-feira Você deve estar aí na sua casa Não estamos de greve Não, aqui não tem greve Aqui só trabalha, né Rodrigo? Aqui só trabalha Ó, enquanto o Rodrigo vai abrir nessa caixa Eu vou mostrar esse aqui Que eu já mostrei no Stories Mariana Saad By Oceane Mari Muito obrigada Por você ter lembrado de mim Viu? Ter enviado seus pincéis Que são, né? Maravilhosos Vamos combinar Ela escreveu uma cartinha aqui pra mim Muito fofa E aí, ó Vem aqui, ó Olha que menina feia Meu Deus do céu Que bichinha feia Ela, ó Dá dó Dá dó da coitada Coisa mais linda Ficou muito bonito Olha, rosê, gente Ela arrasou demais E aí são cinco pincéis pros olhos E cinco pincéis pra o rosto Todos bem macios Que eu já toquei Já senti Mas ainda não usei Porque eu queria mostrar tudo novinho Aqui no Recebidos pra vocês Mari, muito sucesso pra você, viu? Beijão Parabéns Cílio postiço Mentira Eu queria muito cílio postiço Contei um grama Eu fui um dia desse na loja Contei um grama de chocolate por bom A mulher falou Não tinha cílio postiço Vocês não vendiam cílio postiço Falei, moça Eu já comprei cílio aqui Não, não vendemos Você gostou de cílio postiço Esse aqui é bem, tipo, pequenininho Acho que é pra botar na ponta, assim, ó Esse aqui Contei um grama de cílio postiço Sutil Tá vendo aqui Ai, mentira Eu adoro Eu quero muito ganhar cílio postiço Que é outra coisa que eu gosto Esse aqui gostei Natural Do jeito que eu gosto Nossa, contei um grama Vocês arrasaram, sério E esse aqui é o Super Glam Que é já mais volumoso Amei Um pequenininho Um natural Um natural E um mais pá Obrigada Adorei Já aguarda aí, Rodrigo Que eu já vou gravar usando cílios Não, tô com cílio agora Silvio Santos Acabei de receber Muito obrigada Por ter me enviado Sobre o Jequiti Só que não Silvio Santos, olha Eu nunca usei base da Jequiti Já tô super ansiosa pra usar Porque eu nunca vi ninguém falando Sério, de verdade Veio nessa série Veio vários batons Veio uma esponja Bem grandona, assim, ó Gente, nunca, nunca testei nada Lápis de olho Tem muitos batons Tem batom líquido também Se não me engano Deixa eu ver se esse aqui é um batom líquido É Esse é da Jequiti É, a coleção elas É, hashtag make up Então assim O que eu mais fiquei curiosa De tudo De tudo que eu recebi aqui Opa Foram as bases Eles mandaram duas cores Então já quero testar Porque o que eu mais gosto de usar assim Pra ver É produto de pele Então Um beijo pro pessoal da Jequiti Adorei Já vou testar O próximo é da Natura Esse aqui chegou ontem Aqui em casa E eu tô achando Que é meio dia das mães Assim Presente Ah, mãe Alguma coisa Não sei O que você tá achando Porque eu vi aqui Neste momento A sua história Alguma coisa assim Dia das mães chegando Coisa com lacinho assim Natura Natura apresenta Mais de 20 opções de presentes Pra celebrar o dia das mães Eu não falei? Já acertei Esse aqui é o que? Esse aqui é o Essential Eles dizem Ai, falam que é ótimo Esse perfume É um perfume feminino E eles mandaram um Acho que é Ah, não É um óleo de banho E um perfume Acho que é pro dia das mães Deixa eu ir pra gente dar a tua mãe E a gente tu comprar a presente Tá vendo, moinha? Tá vendo, gente? É pro dia das mães Ai, Natura Muito obrigada Eu amei Eu amei É ótimo, né? Mãe, desculpa Mas perdeu, né? Não tá aqui Não mora-se aqui Eu tô brincando Temos mais três caixas Esse aqui é da The Balm Eu amo essa marca Eu amo essa marca Abra aí É da The Balm? Não é a vida fazendo aqui, né? Muito The Balm me nota Me notou já, né? Caramba Peraí, vamos ver Oi, Mila Sabe aquelas meias fundamentais Pra existência feminina? Então O maquiador Bruno Coelho Elegeu os top 3 necessários Da The Balm Pra gente enviar pra você Nossa, Adorei Temos certeza que você vai amar Gente, eu amo essas meninas Que escrevem assim, ó Tudo animada Escreveram meu nome com dois L's Ou seja, vocês estão ligados em mim Que eu sei Entre eles está o corretivo Mara O Time Balm Concealer A máscara para cílios mais fantástica das galáxias A Mad Lash Menina, já quero E o corante gel Mais diferentão E muito funcional Ah, eu quero Compartilha com a gente Como foi sua experiência com as makes Manuela e Silvia Já vou testar tudo E vou compartilhar com vocês Pode deixar Eu já tô curiosa Já quero testar hoje Não, é sério Eu amo a The Balm Deu balm Debalm Gente Será que eles mandaram o corretivo na minha cor? Meu Deus, certa Eu acho que mandaram Máscara para cílio corretivo E um produto diferentão Meninas, obrigada Sério Debalm é rosa Eu amo a Debalm É isso mesmo Agora para terminar Falta essa aqui Vamos lá, Rodrigo Essa aqui já tá aberta Ah, Richester Richester Eu quero que sejam muitas bolachas Muitos biscoitos Biscoito ou bolacha? Comenta aqui embaixo Não sei se é bolacha Não, eu tô Eu tô dizendo que eu acho que é bolacha ou biscoito Aí eu quero começar esse vídeo dizendo Você chama biscoito ou bolacha? Quinho falou O que é que tá escrito no pacote? É biscoito ou bolacha? É biscoito? Então não tem o que discutir Tá escrito biscoito Bolacha é pra dar na cara Ele disse que bolacha é pra dar na cara Porque ele quer bolacha É bolacha ou biscoito? Tem cheiro de recreio Caramba Gente, tem cheiro de recreio Só recreio Meu Deus A hora do intervalo Olha, Kenny fez o que é pra ela É, Kenny já sentiu Ó, pode ver Maquiagem ela não se manifestou Comida ela já tá, ó Kenny, peraí Não é pra você Mais plástico bolha A gente Penúltima caixa da Richester E eu sinto que é comida E comida o que? Me deixa feliz Quem não fica feliz com comida? Eu não conheço esse ser humano Então vamos lá Temos uma lancheira assim Pra levar na hora do recreio Não é Uma bolsa É muito boa essa bolsa, né? Gente Cadê as crianças, meu Deus? Biscoito doce sabor leite Menino Cadê a dieta? Acabou a dieta E ó Comecei Muita coisa O que? Brigadeiro Muita coisa Só comida Só comida Biscoito, comida Eu nem olhei aqui o sabor direito Mas tem muita coisa nova Pelo visto Muito lançamento Gente, é muito Muita comida Vocês não tem noção Não dá pra abrir tudo agora Porque pelo amor O vídeo vai ficar com uma hora Mas se vocês quiserem Que eu faça provando Imagina, experimentando Vários tipos de biscoitos Vários sabores Porque eu tô vendo aqui Que tem sabores de tudo Quanto a jeito aqui De leite a brigadeiro Então se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Porque quem sabe a gente não grava Eu chamo o Rodrigo Pra gravar comigo Tá bom? Richester Muito obrigada Tô doida pra conhecer Todos os lançamentos Saber qual que eu gosto mais Porque eu não provei nada Vou provar E aí eu conto pra vocês Richester Beijão Obrigada Eu já até gravei um vídeo Com a Richester aqui Parceiro aqui Parceiro Parceiro Galera parceira E pra finalizar O nosso vídeo de recebidos Temos aqui Beira Rio Calçados Beira Rio Essa caixa grandona Tô animada Vai produção Abra aí Don't be fake Keep it real Caramba Gente Segura isso Temos aqui Que isso Vamos abrir Vamos abrir Pera aí Deixa eu tirar essa caixa Que tá muito grandona Gente Eu nunca ganhei Esses sapatos todos É o que? Tênis? É o que? Olha Vem aqui o catálogo Né? De toda a coleção Camila Tudo bem? Camila com dois Ela marca Ganha meu respeito Camila tudo bem? Com carinho Beleza e ultra conforto Desenvolvendo os calçados Para você curtir Todos os momentos Do dia a dia Sem preocupações Esperamos que goste Não Esperamos que com essa surpresa Você possa prolongar O bem estar E a flexibilidade A cada passo Continue em contato Já agradeço Eu nem abri ainda Mas já agradeço Muito obrigada Por me enviar Rodrigo Já deu um sorriso Quando eu tirei Esse negócio daqui Michael Jackson Ele chama Michael Jackson Eu amo Eu amo metálico Metalizado Eu amo esse Sabe? Oxford Eu uso aqueles Aquele sapato mais baixinho Mais altão Adoro E menina Prateado Vamos conferir Prateado Tô brincando Preto e prata Eu só tenho um tênis prata Eu acho Eu não tenho assim É bonito É bonito E é número 35 Muito bem né Porque entraram em contato Obviamente Para mandar para mim Nossa eu já quero usar Não e ele não tem nada Você só bota o pé Não precisa de cadastro Nada Botou o pé Ah Já quero Já quero girar fotos Fez as unhas Já bota um negócio Não sério Você quer para quando vai para o salão Fazer a unha Gente adorei Bonito né Eu não conhecia essa marca Juro E é tudo prateado até agora Vamos ver Acho que eles viram que eu tenho muito dourado Eu falei Vamos dar uma prata para essa menina Esse aqui é floral Não tenho nada floral Gostei Bem delicado Rosinha Que bonito Nossa eu adorei Olha Que lindo Um rosezinho Com um negocinho amarelinho Levinho Floral Nossa adorei Menina Já não vou comprar mais sapato Nessa vida Rodrigo ouvindo E o outro Ai Amei Gente eu amo essa cozinha Rosê Amo 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 Olha que charme Nossa muito Muito minha cara Isso aqui Eu amei Olha que lindo A moça disse que escolheram Com muito carinho Para você Foi Não Arrasaram Sério Amei Amei mesmo Já quero usar Já vão me ver no Instagram Usando aí Por aí Com certeza Muito obrigada Um beijão para vocês Nossa amei Muito bom gosto Sério Amei Qual foi o que vocês acharam mais bonito Comenta O prata O chinelo que mandaram aí para mim Está no fundo da casa O chinelo Muito obrigada A todas as marcas As empresas Que sempre estão mandando os lançamentos Para a gente conhecer É muito legal receber Eu fico sempre muito empolgada E com certeza já tem coisa ali Né Rodrigo Na portaria Hoje é sexta-feira Mas não deu para Fica bom O mês que vem Agora O mês que vem Tá Um beijo para todo mundo Para vocês Principalmente Que estão aqui assistindo Porque sem vocês Sem vocês Nada disso estaria acontecendo Então muito obrigada Por curtir Comentar Assistir Compartilhar Beijão E até o próximo vídeo Tô com a boca seca já Produção água Produção toda de gré Um beijo E até o próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri